É isso aí galera, você está no canal PadaWangameplayers que nos fala de pessoa in a house. É isso aí, mais uma vez com uma corrida aqui GTA V para PS3. De quem? De quem? Dele! Claro mestre, Allfix. Essa aqui se chama Epic Stunting V2. Deve ser Los Santos City, LS City. São 3.11 milhas. Bom, se é Allfix, é sucesso garantido. Então vamos nessa e vamos ver o que vai acontecer. É isso aí galera, vai começar a corrida. Epic Stunting VLS City. Vamos nessa. Pressão total. 3, 2, 1. Gol. Sem contato, primeira volta. Óbvio que essa corrida aqui é do Allfix, o mestre. E já vamos nós aqui na rampa. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Raíta lelê, travou até, caraca perdi, caraca não estou vendo nada. Caraca, esculacha, travou aqui já o PS3. Vai vai. Essa conexão está ruim da internet hoje, não vou te falar não. Mas a corrida está bem maneira, hein. Olha, caraca, só pressão, hein. Press curva, é só pressão. Ah, você entra quente na curva. Opa. O que é isso? Tô com um zentor, né? Sabonetinho. Opa, opa. 90 graus. Caraca, peguei. O que é isso? Que rampa é essa, louco? Caraca, pressão. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Que isso? Vou cair na ilha da fantasia. Ilha da fantasia. Pô, cara, caí na ilha da fantasia de culacho. Acho que deve passar por aqui, ó. Dá? Ih, é aqui mesmo que eu vou ali, ali no checkpoint. Sai, 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 sai. Iiiiiiiiiiii Segunda posição. Vamos ver se a gente pega a primeira posição ali. É, tô me perdendo menos, tô me perdendo menos. Tô aprendendo a jogar essa bagaça aqui. Tô freando pra caramba, ó. Olha que freadão que eu dei agora, pô. Mas o maluco tá em primeira muito viciado, o cara já conhece essa pista. E agora, e agora, e agora, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Caraca, na pressão eu fui! Caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaca! Cai de bico! Caraca! Cai de bico foi horrível, né? Parece pipa! Só tem uma coisa sobre isso. PELO AMOR DOS MEUS FILHINHOS! Essa foi do balaco-baco! Ai, caraca! Sinistra corrida! Ai, muito boa! Tinha que ser do mestre, all fix Caraca, o que que é isso, cara? Tô em primeiro lugar, mas não sei se eu vou conseguir Ah, subir isso aqui, não, vai, 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 vai Desvira, deve cair aqui em cima de alguma coisa Não, garoto, não, garoto Tava em primeirão Acho que eu subi sem pressão, agora vai Agora vai com pressão Com pressão Opa, com pressão Com pressão, show Vamos nessa, hein Pressão total E agora? E agora? É no meio? É no meio? Caraca, é onde? Caraca É onde? É pegadinha isso daqui É pegadinha Caraca Checkpoint Cara, tô parecendo o dedo dirigindo Mas tô em primeiro, tô em primeirão Isso que importa Show, cara Muito esculachante essa corrida Pressão total Vamos lá Veloz, pô, o jeito que eu gosto É veloz E tem as suas quebradas aqui Eita, buziné Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Rampão, rampão Não, cai não, jumento Ah não, vou dar uma restaura aqui Porque Iiii, vai, 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 vai Garoto Não foi não Não pode cair, calma aí Não pode cair Que tem uma rampinha aqui Calma, calma Calma que é pegadinha Uma rampinha Sobe Subiu Subiu É a primeira posição Oh yeah Primeira posição Criança É isso aí galera Fiquei imprimirando essa corrida aqui Show de bola Olha que eu bati pra caraca Bom Agora vamos ver daquele jeito Que a gente gosta Caos, terror e pânico generalizado Vamos lá É isso aí galera Vai começar o empeteco Com aquele empeteco Bonito, bonito Só que essa vez Tá valendo tudo né Tiro, bomba, explosão E três, dois, um E gol Vamos nessa Já lancei o nitro O negócio é passar ali naquela O negócio é passar na rampa de prima Se passar de prima vai Se passar de prima vai Se passar de prima vai Não Eu quero ir mais Aguantar ela É galera Não passei de prima Na boa Posso ser o Ayrton Senna do GTA Alan Prost Interessa Alan Prost Interessa Porque além de ter os Corredores Tem os NPCs malditos Tem várias paradas malditas Tem a chuva por exemplo Eu dei um totozinho no cara O cara virou Maluco Ele tá bolado comigo Tá bolado Passou aqui colado em mim Tá bolado E com razão Tirei a quinta Quinto local Quinta posição dele Caraca Vamos nós Óbvio que eu não passei Vou cair na ilha da fantasia Vou cair na ilha da fantasia Tá bom Passei na ilha da fantasia Show Na segunda posição Pô Fiquei atol... Atolado não Fiquei enlatado ali Igual um sardinho De preso Pô Audição Sai de perto Olha essa segunda posição Bom pra caramba Pensei que ia ficar em último Pô Tô bem Tô bem Chovendo Sabe o negócio que podia ter aqui no GTA Podia ter neve e terremoto Afinal de contas Los Angeles de vez em quando Rola uns tremores de terra Bom Podia ter um terremotozinho Ah mentira Mentira Que você fez isso Ah Maldito NPC NPC Iiii Ha Caio pezinho Esse aqui é carro-fibre Galera Carrro-fibre Esse aqui anda dentro d'água Eu tô fundando Porque Tá muito frio Aqui Bom Vamos nessa Segunda posição Iiii Ha Passei só na metadica Burrão também Passei só Bom Voltando aqui A nossa programação normal Vamos nessa Segunda posição é uma boa posição O carro não colabora Daqui a pouco eu tô em quinto já Tá aí Tô em terceiro Pô Desvira logo Desvira logo Deixa eu ser jumento Isso Não cai não Jumento Conserta o carro Vai 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 Ó o malandro ali na tua frente O carro tá bonzinho Vamos pegar aquele malandro ali Pô Tá lá Tá ali Tá ali Tá ali Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele É Se a gente não bater igual ele Que normalmente é o que acontece Ficar entalado Essas coisas Bom Passei ele Tô em segundo Mas se continuar batendo desse jeito Eu vou ficar em último Vamos lá Ih Agora tem aquela rampona ali no final Vamos ver se eu consigo pegar de prima Já sei como é que é Ó a terceira posição aqui Na minha cola Tentou me passar Não deixei Me bateu Ah jumento Me passou aqui Joguei ele pra lá Sai 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 jumento Sai jumento Mandei no trão Caraca Quase que ele me passou Deve tá bolado Primeirão Não acredito Primeiro É disso que o povo gosta É isso aí galera Cheguei em primeira posição 4 minutos 53 Faltou 24 mil pilas Delícia Tô gostando muito Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Dá o seu like aí embaixo Oh yeah Dá o seu like aí embaixo Se é inscrito Dá aquele like Compartilha com a galera Se não é inscrito Se inscreve Dá aquele like também Me siga nas redes sociais Twitter, Facebook Falou? Valeu galera Até o próximo vídeo Tamo junto aí Dê sugestões Comentários aí embaixo também Pé de jogo Tamo junto Um abraço Fui